Vou trazer agora uma história aqui de São Paulo, é o pequeno Miguel. Um bebezinho, imaginem só, de apenas nove meses de vida. Esse bebezinho chega no hospital, foi levado pela mãe da criança, Bianca, e pelo Douglas. O bebê acabou morrendo. Quando os médicos percebem que a criança tinha, segundo os médicos que atenderam o pequeno Miguel, machucado na cabeça, traumatismo, estava com o corpo todo machucado, tinha mordidas também pelo corpo. Quando fizeram uma tomografia no corpo da criança, tinha até hemorragia em perna. A polícia disse, não, peraí, opa, isso daí não é queda acidental, não é a criança que se mordeu ou se machucou sozinha, não. Tem alguma coisa por trás. E é aí que a polícia vai entrar na história aqui em São Paulo. Acompanhe. A dor de quem acaba de se despedir do neto. Mas dona Adriana precisa criar força e coragem para apontar quem ela acredita que são os responsáveis pela morte do bebê. Ele acabou com a minha vida, acabou com a vida da Bianca, acabou com a vida do pai dela, acabou com a vida do Miguel, principalmente a do Miguel, que é um anjo, gente. Não fez nada para ninguém, nunca fez nada. Para quem maltratar uma criança? Por ciúmes? Porque para mim foi isso, foi por ciúmes. A senhora tem certeza que esses dois têm culpa, a sua filha e o Douglas? Tenho, tenho certeza. Miguel tinha nove meses. Passou um terço da vida no hospital com ferimentos por todo o corpo. Na maioria das fotos que dona Adriana guarda, o neto aparece na maca da UTI, ligado a fios e tubos. A avó permanecia ali, de mãos dadas com o pequeno Miguel, o tempo todo. Infelizmente, uma criança saudável, que lutou desde a barriga pela vida, nasceu saudável, estava saudável e sofreu essa agressão por dois monstros aí. Chamar a filha de monstro é difícil. É difícil, porque dói, né? Dói, porque... Só que dói mais o que eu passei com o meu neto, o jeito que eu vi ele no hospital, os dias que eu passei com ele, os meses que eu passei com ele, o que eu passei com ele no hospital, ele tendo apneia, ele tendo febre, ele... Toda hora, as médicas entrando, aquelas, sabe, elas falando que ele já estava quase morto, sabe? Para mim, isso foi muito mais difícil. Então, chamar ela de monstro para mim... A dona Adriana mora aqui na zona rural da cidade, bem longe do hospital onde o neto ficou internado. Por conta dessa distância, ela ficava até uma semana sem voltar para casa. Queria ficar o tempo todo ao lado do neto. Logo depois da internação, ela chegou a ouvir dos médicos que o bebê não resistiria. Mas a dona Adriana jamais desistiu. Ao todo, o Miguel lutou pela vida no hospital por quase três meses. O grande sonho da dona Adriana era poder voltar para casa com a criança no colo. Ela tinha uma certeza. A Bianca jamais voltaria a ter contato com o filho. O que a dona Adriana ouviu dos médicos não deixa dúvida. Segundo ela, Miguel foi vítima de maus tratos. O que as médicas disseram? Elas disseram para mim que ele estava com duas costelas quebradas há uma semana atrás. Que já estava até calcificando a costela do Miguel. E eu tenho até foto da costelinha dele. E ele estava com vários hematomas na testa, mordida na bochecha, que ela falou que foi minha neta. Mas as médicas falaram que não era. É uma mordida de adulto. E fora que ele fez exames, o perito esteve lá. Tinha feito exames nele. E foi constatado que ele estava com traumatismo. Eles tinham batido muito na cabecinha dele. Então, o cérebro dele estava totalmente perdido. A mãe e o padrasto bebê moravam juntos havia apenas um mês, quando o suposto acidente aconteceu. Para fazer isso com uma criança, precisa ter sangue frio. E eles tiveram sangue frio para fazer isso. Foi essa a filha que a senhora criou? Não. Não. De maneira nenhuma. A senhora visitaria a sua filha na cadeia? Não. Não. Não visitaria. Porque eu ensinei o caminho certo para ela. E ela foi pelo erro.